Olá! Olá! Estão bonzinhos? Sim! São tantos! Meninas, então preparadas para nomearem os rapazes em vez de serem vocês as nomeadas? Sim! Animadas com isso? Sim! Eu sei que vocês estão à espera que eu diga Pois é, a casa ainda está desequilibrada e outra vez os rapazes é que vão nomear e no próximo domingo vai ser outra vez uma menina a sair. Não estou à espera? Não? Ah, eu vi agora a pedra com o ar de seríssimo. Não! E fazem muito bem não estar à espera porque não é isso que vai acontecer. No entanto, vai haver aqui uma novidade. É que hoje as mediações das meninas, pelo menos para já, as mediações das meninas não vão ser às escondidas no confessionário. Não, não, não! Vão ser cara a cara com rapazes... Ai, elas gostaram! Cara a cara com... Portanto, um de vocês rapazes vai ficar escaldado, sim, que é como quem diz, nomeado. Esta nomeação vai ser uma espécie de nomeação expresso. Estão a gostar? Não! Eles não estão a gostar. Agora vocês vão ficar munidas com umas armas que são umas ardósias e um giz, provavelmente, e uns apagadores e vou pedir às gêmeas que vão correr à antecâmara do confessionário, já buscar, pode ser? Vão buscar as coisas num instantinho e eu vou explicar. Sim? E depois quando vocês voltarem, eu explico outra vez. Mais ou menos. Portanto, o que vai acontecer... Meninas, deem atenção! O que vai acontecer é quando chegarem às ardósias, vocês vão ter um minuto para escreverem um nome, um nome, da pessoa que gostariam, que está à vossa frente provavelmente, e que vocês gostariam que ficasse nomeada, portanto, que gostariam de ver pelas costas. Estamos entendidas? Só temos um nome mesmo. Só um nome, escrevem na ardósia, depois não mostram ninguém, nem às coleguinhas, nem aos coleguinhos, encostam à ardósiazita ao peito sem mostrar nada, não abrem a boca para dizer coisa nenhuma até eu chamar o vosso nome, certo? E depois logo mostrarão. Portanto, não dão um pio, porque senão o que é que acontece? O vosso dinheirinho vai logo a voar. Quem é que está a tomar conta da casa? Não sou eu, mas é alguém que rouba o dinheirinho. A vós, se vocês portam mal, pimba! Aí vem as nossas gêmeas, não sei qual delas é que é a Nicole, é a Daniela, mas agora não interessa nada, com o vosso material. E não fiquem toda a noite com isto, aqui não é uma... Agarrem lá numa ardósia e num giz, esta hora elas só faziam tempo para pensar, os rapazes coitados estão tão encolhidos que já nem sabem, não, não, o Hélio está satisfeito, gosta querido? Hélio? Sim. Gosta de ser nomeado assim, frente a frente? Para mim está tudo. Está tudo? Está pronto para ser nomeado, é isso? Sim. Ah, e querem? Não digam isso, que elas não meem, não. Não sei, elas é que sabem. Elas é que sabem, estão preparados para ouvir a verdade, sim? Claro. As gêmeas sabem o regulamento? Queridas, ouviram alguma coisa? As gêmeas quer? O regulamento, sabem, não é? Portanto, vou escrever o nome do rapaz, vocês só têm direito a uma ardósia, filhas. A uma. Vocês têm... decidem em conjunto, sim? Autreira, é em conjunto? Não, não, vocês são todas gêmeas. Não, pois não? Não. A Nicole e a Daniela só têm direito a uma ardósia. As duas, pronto, escolhem um. Só um companheiro, vão nomear, escreverem o nome do rapaz que querem ver automaticamente nomeado. E vão ter um minuto para fazer isso. As meninas, ouviram bem? Não vão mostrar quem nomearam, vão virar as ardósias. Não é agora, que ainda não começou as suas batuteiras. E não vão comentar nada, não vão dizer à companheira do lado de eu chamar o vosso nome. Estamos de acordo? Posso arrancar o relógio? Sim. Então pronto, vá lá. Um, dois, três, disfarçadinhas e escondidas, arranca o relógio. Vamos a isto. Um minuto, um nome. Um silêncio. Um silêncio. Um silêncio. Eu gosto. Muito disfarçadinha. A Eloquita ia disfarçar ali a nomeação da nossa Joana. Alexandra, não deixe-se espreitar. E a Ana também não. Está escondida a sua ardósia, Ana. Está escondida, não está? Está, está, está. Está virada para hoje, para baixo. Muito bem. Já está tudo? Já posso começar? Sim. Então vamos lá começar pela primeira menina, que eu quero ver. A primeira é a nossa Sandra. Sandra, vire a sua ardósia para a frente, assim, à altura do peito, para vermos bem. O peito em cima da cabeça, olha que o seu peito é muito saído. Deixa-me cá escrever. Mas é, Teresa. Portanto, quer ver pelas costas o Wilson porquê, querida? Porque desde o princípio, Teresa, nunca me identifiquei muito com ele. Está bem, pronto. E está respondido. A próxima menina. Onde é que está o Wilson? Está ali o Wilson. Estão tão enfiados que eu nem os vejo. As próximas são as nossas gêmeas. Têm direito a uma nomeação. Vamos lá. Vamos a isto. Posso ver? O Wilson. O Wilson está muito popular da pior maneira possível. É verdade, é verdade. E? Tem alguma coisa a dizer, minhas meninas? Porquê é que não é o Wilson? Estratégia de jogo. Não há nada como ser forte e grosso dizer logo toda a verdade. Vamos lá. A terceira, a quarta, a terceira menina. A terceira nomeação. Vamos ver, hã? Muito pequenininha. A Petra escreveu muito pequenininho. Mas é o Rui. Porquê é que não escreveu grande, Petra? Não está muito cedida. É o Rui. Eu sei que é o Rui, filha. Mas porquê é que escreveu tão pequenino? Agora já está grande. Porquê escrevi os dois nomes? É que eu não estou a ouvir nada. Então porquê? Está a haver falhas. Está a haver falhas? Mas sabe quem é que nomeia? É essa pessoa que quer nomear, não é? É. É o Rui. Quer ver o Rui pelas costas, certo? Quero como ele quis ver-me pelas costas. Pronto, aqui está. Um belíssimo argumento. E agora vamos à nossa Joana. Vamos lá chegar. Espera aí. É o Wilson. Quer nomear o Wilson e a família dele. É isso? Não, não. É a minha família. Ah, é que nós pensámos que era querer nomear a família. Acho que a família do Wilson não gostou. Porquê que o Wilson tem que ficar nomeado na sua opinião? Porque desde o início que eu nunca me dei muito bem com ele e também por estratégia de jogo. Muito bem. Portanto, vamos à próxima menina, que é a Alexandra, se eu não me engano. Sim? É. O Rui. Nossa Alexandra, que não tem papas na língua. Diz tudo da boca para fora. Vai explicar porquê. Devido àquilo que está a passar aqui dentro, que toda a gente já sabe. Só por isso. Oh, querida. Toda a gente já sabe nem a resposta. Que há pessoas que não sabem, não é? Pronto. Mas foi pela... Por terem feito aquela estratégia de jogo para nomearem a Petra e a Cátia, que já agora mandam uma ginga para ela. Estou cheio de sadatos. Cátia Marisa. Coitadinha. Penha lágrimas, não é? Exatamente. É o Rui, não é, Alexandra? Sim. Agora, a nossa Vanessa, Vanessa querida, é o Rui. Porquê? Porque acho que ele não tem sido justo com muita gente. Começando por si ou acabando em si? Não estou ouvindo muito bem. Começando por si ou acabando em si? Não tem sido justo consigo ou com todos? Se calhar acabando por mim. Uma dor recente, não é? Sim. Mais ou menos. Mas não tem motivo para isso que a menina é linda, querida. Toda a gente já disse que é linda, não é? Muito. É linda a nossa Vanessa. E sem querer estar a desculpabilizar o Rui, que ele já sabe, ele estava a jogar. Aqui sim, ele estava a jogar. Estava a tentar adivinhar o segredo. Não era Rui? Era ou não, Rui? Nesta vez foi. Nesta vez foi. É verdade. Portanto, agora vamos à Tatiana. Tatiana, já sem segredo, mas com o namorado. Olha o Rui. Estão muito organizadas, filhas. Então porquê, Tatiana? Porquê, Tatiana? Que não me ouvem? Sim, sim. Diga aqui. Porque acho que o Rui não é humilde. Sim. E é a pessoa com quem eu menos falo aqui dentro. Muito bem. Isso é uma decisão recente ou uma decisão já da semana passada? Foi recente. Tipo quê? Duas horas? Três horas? Oito dias? Há quanto tempo? A Teresa sabe muito bem o que é que se passa aqui. Mas eu sei. Mas quero que vocês digam, filhos. Então é verdade. É verdade o que? Gosto de pessoas humildes e gosto de boa gente. E portanto, o Rui não é humilde nem é boa gente? Para mim não tem sido. Nem para mim nem para as pessoas que eu gosto. Muito bem. Portanto, a sua decisão, eu não. Isto não é uma crítica. Estou só a tentar que vocês se exprimam. Que digam as coisas como devem ser. Está bem? Vamos lá. Jéssica. Vejinhos. Jéssica, a gente já se encontra. A Jéssica. Rui. Porquê, Jéssica? Para mudar o jogo. Para mudar o jogo? De quê para quê? De onde para onde? Eu pensei que estava com as pessoas certas e afinal não. Não. Não? Enganou-se no grupo? Foi em grupos? É isso? É. Portanto, encontrou um padrinho, tipo máfia, mas não quer beijar a mão ao padrinho, mas é isso? É isso. Quer mudar de padrinho ou quer ser a madrinha? Tem que pensar. Tem que pensar, não é? Tem que pensar. Rui. Diga, Teresa. Quero ouvir as suas impressões, querido. Não, é normal. É normal nomearem as pessoas, a pessoa que fez a primeira estratégia aqui na casa. É? Por isso encaro isto como normal. Claro, claro. Claro que sim. Já estava a esperar destes dois dias. Não vai-te estar a chorar como mandou chorar estes dois dias, não? Não, não, não. Isso deve ser uma pessoa que está lá fora que eu sinto muita falta. Não tem nada a ver com o jogo. Será uma namorada que você deixou cá fora e nem avisou que ia entrar na casa. E que ela só descobriu que você ia entrar na casa quando ouviu a entrar. Estava a ver ela muito contidinho ao programa. E de repente está lá o namorado. Foi assim, não foi? Foi. Porque você não lhe podia contar, não é, Rui? Também não se encha de culpa. Quer dizer, há alguma coisa à namorada. Não é a altura certa, mas estou-me a borrifar. Diga. Só para dizer que gosto muito dela, penso nela os dias todos e só quero que ela espere. quando lá chegar fora eu quero ficar com ela. E é para sempre. Isto não há nada como uma carrada de nomeações para a pessoa vir-lhe assim o romantismo à tona. Mas ainda me falta, gente, falta-me a Ana, Ana. Olá. Então, querida, não me estava a esquecer de si. Foi só ali um momento de amor e carinho. Vamos lá. Sim. Vamos a isso, mostra. Wilson. Porque, como já lhe disse ontem, É a pessoa que eu menos entendo cá na casa. Pronto. Já lhe disse a ele. Disse. Portanto, não é surpresa princípio. Não, Wilson. Também está assim muito nomeado, não é? Só o Rui. O que é que se passa? Ainda bem, Teresa. O Rui diz que é a estratégia do jogo e tal. E a sua. Portanto, a dele foi a mais, a sua foi a menos. Não, Teresa, sabe que lá fora agora vão avaliar quem realmente é jogador e bom jogador e joga justo e joga de forma limpa e de coração aberta e é sincera para as pessoas aqui dentro. Ó, querido, mas enquanto está dentro da casa tem que jogar é para as pessoas que estão dentro da casa, para as meninas neste caso e para os seus companheiros, não é? Não necessariamente. Não necessariamente. A partir do momento em que eu seja sincero com toda a gente aqui dentro, eu sinto-me bem comigo mesmo e consigo deitar a cabeça na almofada todos os dias. Há pessoas que não conseguem a diferença. Portanto, é por isso é que já tem quatro nomeações. Tranquilo, Teresa. Não há problema nenhum. Portanto, quem vai decidir tudo vai ser a Mara, porque vai nos mostrar agora que... Mostra, Mara, querida, mostra. É o Rui! Porquê, Mara? Eu tenho as minhas razões e também... Eu não posso dizer, mas... As mesmas razões que a Jéssica. Ah? As mesmas razões que a Jéssica. As mesmas, as mesmas. Porque pertenceu ao grupo e agora quer ter outro padrinho ou não quer ter padrinho nenhum? É outro padrinho. Quer outro padrinho? Oh, raparigas, mas precisam de um homem para mandarem vocês, meninas. Não, não. É só esta. É só esta? É. Portanto, querem ver o Rui a ir à barra, como vocês dizem, não é? Sim. É? Rui! Portanto, já percebemos aqui quem está nomeado, não é? Claro. É, o Rui com seis nomeações contra uma, duas, três, quatro do Wilson. Mas as meninas são muito organizadas. Portanto, já estava à espera. Sente-se aliviado. Já estava à espera, se calhar está um bocado aliviado, não é? Porque, pelo menos, não tem que esperar até ao fim da gala, já me pronto, princesa. Ao fim das nomeações, para saber se ia à barra ou se não ia à barra. Exatamente. Mas está aliviado ou está triste? Não, não. É normal. Se tiver que ir embora domingo, já fiz aqui bons amigos e sei que o que fiz foi sempre jogo intenso. Não acha que fez mais inimigos do que amigos, filho? Não. Inimigos eu sei que ia sempre tê-los e os amigos ficam aqui dentro e sei que são para a vida toda, são verdadeiros. O resto é conversa. Portanto, na verdade, se ficarem para a vida inteira e tal, não é bem assim? Enquanto estão dentro da casa, a vossa família são essas pessoas. Para o bem e para o mal. Sim. Ainda pode mudar de estratégia. Pode ser que não saia. Pronto. Agora, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que as meninas vão desfilar pelo confessionário, uma a uma, como de costume, para fazer mais uma, mais duas, mais três, mais quatro nomeações. Não sei. Ou seja, mas na verdade tem que perceber que, bom, agora já só tem nove bonecos, que eles são todos giros, para atirar. A primeira ao confessionário é a nossa querida Mara. Portanto, as últimas são as primeiras. Pode ir andando. Rui, está nomeado, querido. Vamos ter a oportunidade de nos encontrar no confessionário no próximo domingo. Ah, ainda bem, ainda bem. Ainda bem? Eu tinha lhe dito que não podia ser. Alguém desvalar. Não podia ser, que não falava consigo. Agora, vamos lá ver. Tenho muita curiosidade de ver qual vai ser o seu comportamento até ao final das semanas, alguma coisa muda. Aproveite, seja querido e simpático, boa. Vou ser sempre o mesmo até o fim. Querido e simpático? E com as mesmas pessoas. Querido e simpático? Sim, claro que sim, mas com as pessoas que nunca me falharam. Mas eu sei que você é um rapaz orgulhoso e que esta nomeação lhe dói. Dói? Dói, mas eu já estava à espera. Doeu quando eu descobri, agora já não doeu tanto. Muito bem. Portanto, já sabe, está nomeado. Os outros meninos vão ficando à espera e as meninas vão deslizando. A Mara já lá deve estar. Então até já, queridos, eu já ligo. Até já.